Luiz Gonzaga Júnior Presa na poeira Eu apenas queria que você soubesse Que essa menina hoje é uma mulher E essa mulher é uma menina Que colheu seu fruto, flor do seu carinho Eu apenas queria dizer a todo mundo Que me gosta que hoje Eu me gosto muito mais Porque me entendo muito mais também É que a atitude de recomeçar É todo dia, toda hora É se respeitar na sua força e fé Esse olhar bem fundo até o dedão do pé 되a! Não quer ser É o rado de em você Ou Friends Ou Vem. Ou Vem. Ou Vem. Ou Vem. Ou Vem. Legenda Adriana Zanotto